Eusébio Gomes, Mestre Lipa, tem aí um novo evento do Taekwondo e você levando mais uma comitiva de águaboenses. Esse evento vai ser quando e aonde? Bom dia, Inácio. Então, a competição é o Super Campeonato Brasileiro, que vale 20 pontos no ranking nacional. O campeão já ganha vaga direta para lutar o Grand Slam, que define a Seleção Brasileira de 2024. Vai ser em Fortaleza. A Água Boa, mais uma vez, vai estar entre os melhores do Brasil, com oito atletas, um em cada categoria, desde o infantil até o Sub-21. E estamos treinando desde o início do ano para essa competição. É a competição mais importante do ano. Lipa, desde o início, em que você iniciou esse trabalho do Taekwondo, você sempre formou alunos para o futuro. É uma marca interessante na sua escolinha? Então, na verdade, eu sempre busco, do próprio projeto mesmo, pegar as criancinhas que estão ali, de sete, oito anos, quando eu vejo que uma tem um talento diferenciado, eu jogo para o treinamento de alto rendimento e preparo elas, avisando a competição. Como eu já sou mestre, a questão de graduação, essas coisas, eu consigo ajudar eles, né? Que a graduação de exame de faixa, para a mudança de graduação, são caras. Os eventos de Taekwondo é muito caro. Inclusive, os pais têm que custear tudo, né? Que é inscrição, hotel, alimentação. A prefeitura entra sempre com a parte das passagens, para a gente estar viajando. Então, assim, a gente pega mesmo os meninos dos projetos e pede patrocínio e faz acontecer. E agora, nesses atletas que você vai levar, algum tem chance de medalha, de realmente disparar? Na verdade, todos têm chance. Eu quero que todos venham com medalha. Na verdade, a gente já treina visando isso. Que nem eu falo para eles, a gente treina o ano todo para essa competição. A gente não tem que sair daqui pensando que vai ter uma boa colocação. Não, eu quero campeão. Nós vamos trazer campeão. Queira ou não, vai vir campeão. Quais são os atletas que você vai levar nessa jornada? Eu vou levar o Israel, que é o pequenininho aqui, infantil, até 30 quilos. O Miguel Canedo, que já é um veterano e já na competição nacional. Vai na categoria 30 quilos também, só que na categoria faixa preta. Vai a Talita, essa menina de trás aqui, que vai na categoria até 37 quilos. Temos também a Alana, que vai no 44, a Emanuele no 5-1. O Otávio e a Talita já estão no Jebes, o Brasileiro Escolar desse ano. Os dois já estão classificados, ganharam em Cuiabá. Temos o Matheus também, que vai lutar, o Brasileiro Escolar. Como todo ano, a gente está dentro também desse evento. Temos o meu filho, o Diogo, que vai lutar no Sub-21. E temos o Luiz Sacadawski, que vai lutar na categoria até 5-5 juvenil. Categoria faixa preta. Total, oito atletas vão estar competindo lá. De 13 a 23. Vamos sair daqui no dia 13. A logística, nós saímos daqui no dia 13. Chegamos em Fortaleza no dia 15. Aí vem as documentações, comprovar, porque é tudo pela Confederação Brasileira. Aí vem credenciamento, vem a parte de pesagem deles. E aí no dia 16 começam as competições. Todas transmitidas ao vivo pelo site da Confederação Brasileira, CBT-KD. Ao vivo vai estar a luta passando. Nós vamos disponibilizar esse link para as pessoas aqui da região acompanharem. Você nos passa depois pelo WhatsApp. Passo sim. É interessante acompanhar. É um evento muito... A evolução desse evento foi muito grande nesses passados de anos. E hoje a tecnologia é muito grande lá. E é legal. Quem assiste vai gostar. E outra, vai torcer por Água Boa. Na verdade, nós vamos representando o estado de Mato Grosso. Mas a gente sempre divulga Água Boa. Porque tudo acontece aqui. A prefeitura sempre ajuda. Sai todos os recursos daqui. O estado, na verdade, não banca nós para essa competição. Se a gente for esperar pelo estado, nós não vamos. Então, município de Água Boa, representando o estado de Mato Grosso nesse grande evento. Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Inter- Irativa Só Só novidade Mato Grosso